Giro Internacional Adriana Moisés Paris, 3 de dezembro de 2021, em destaque nesta sexta-feira, a França assinou hoje um contrato histórico de venda de equipamentos militares para os Emirados Árabes Unidos, 80 aviões de caça Rafale do fabricante Dassault e 12 helicópteros Caracal da Airbus, por um valor de cerca de 17 bilhões de euros. O acordo foi assinado pelo presidente Emmanuel Macron e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, líder político dos sete Emirados Árabes. Eles se encontraram nesta manhã no pavilhão de honra da Exposição Universal de Dubai. Macron faz um giro de 48 horas pelo Golfo Pérsico e seguirá ainda para o Catar e a Arábia Saudita. A nova escalada de tensões entre a Rússia e a Ucrânia leva moradores de Kiev a formar batalhões. Para se defender de uma invasão russa, milhares de soldados russos continuam de sobreaviso na fronteira entre os dois países. A OTAN, a Aliança Militar Ocidental, teme as intenções do Kremlin, embora Moscou afirme estar aberta ao diálogo e na expectativa de um encontro entre Joe Biden e Vladimir Putin. O presidente russo teme uma entrada da Ucrânia na OTAN. O Congresso americano conseguiu evitar a paralisação do governo federal um dia antes da data limite. Em uma demonstração incomum de unidade entre os partidos, o Senado aprovou por 69 votos a 28 a extensão do orçamento atual até 18 de fevereiro. A França já registra oito casos da variante Ômicron. De acordo com o Novo Balanço, divulgado nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Olivier Verran, alertou que o pico sanitário da quinta onda epidêmica que enfrenta o país, ainda provocado pela variante Delta, deve ser atingido no fim de janeiro, com muitos casos graves e repercussão nos hospitais. A Ômicron também avança nos Estados Unidos, 10 casos detectados até a noite de quinta-feira em Nova Iorque, Los Angeles, no Havaí e em Minnesota. O Papa Francisco segue em seu giro no Mediterrâneo. Em seu segundo dia de visita à ilha de Chipre, Francisco celebra a missa em um estádio de Nicosa para 7 mil fiéis. 500 homens fazem a segurança do Papa. Ele tem falado muito de imigração e pedido fraternidade, diálogo e unidade diante dessa crise dos migrantes. O senegalês Lamine Diak, ex-presidente da Federação Internacional de Atletismo, faleceu nesta sexta-feira, aos 88 anos, em Dakar, para onde havia retornado em maio, depois de passar vários anos detido na França por corrupção. Legenda Adriana Zanotto